Pra STV, a gente agora trata um pouquinho da China e o que a China tem feito em relação a esforços pelo processo de paz e ajuda humanitária. A China quer que todas as instalações nucleares de Israel sejam colocadas sob salvaguarda da IEA. A China, então, denunciou como extremamente irresponsável e perturbadora a declaração daquele ministro israelense de que uma bomba nuclear poderia ser usada ali na faixa de Gaza e sublimou a China que todas as instalações nucleares devem ser colocadas sob a salvaguarda da Agência Internacional de Energia Atômica. Essa foto, pelo que eu estou percebendo, não é a foto do Conselho de Segurança. Provavelmente é a foto da sessão plenária da Agência Atômica da ONU. E aí esse é o chinês. Olhando essa manchete, fica aparecendo assim, poxa, essa manchete não tem a ver com a crise na Palestina, a guerra na Palestina, tem tudo a ver. Porque a China está detectando a seguinte possibilidade. Ou se Israel se sentir acuado, porque aparentemente Israel está vencendo, mas ela está acuada, ela tem possibilidade de ter que enfrentar na fronteira à morte o resbolar, que nós também comentamos aqui. Se Israel se sentir muito acuado, é possível que eles usem o artefato atômico. Eles têm 90 ogivas, mas que eles não declaram, mas que eles não reconhecem, e que ninguém no mundo fala nada para fiscalizar, nos seus países de oposição a Israel. Agora, o representante da China na Agência Atômica, deixou claro, Israel precisa receber a inspeção dos técnicos da Agência Atômica, e esse arsenal que eles sabem que existe, deve ficar sob controle da Agência Atômica. Por quê? Porque eles também estão pressentindo que Israel poderia fazer uso de uma ogiva para, digamos assim, se ela sentir que a sua existência está em risco.